O que você tá fazendo aí, ó, o tapioca pra mim? Com queijinho, ó. Queijo branco, ó. Não é queijo coelho não, né? Não, é fit. Cadê o meu? Isso é que mata, esse queijo aqui, fala. Não é que mata, né? Pra ter o shape. Mas ele é muito gostoso, esse queijo. Mas o meu é esse aqui. E você colocou o queijo pra você, o que mata. Tudo isso, Mônica? Não mata, não. Isso aqui é o seu? Isso aí, mano, ali. De quem que é aquele? É meu. Ah, bom saber. Vou mostrar pros seus coaches aí, ó. Então é isso, galera. Eu vi o Gão Feliciano. Eu tô no foco, você sabe disso. Não tô errando. Não vem pra cá, não. E esse, Júlio? Quem é aquela senhora ali? Minha vó. Sua vó, mano? Ela fez o vídeo de tarde tão feliz, gente. Qual a chance dela dar um oi pra nós daqui a pouco? Vou falar pra ela. Fala pra ela dar um oi. Gente, ela viajou 500 quilômetros de Natal pra me ver. Dia não é possível. Ah, ela dá muito amor, hein? Eu tô tão feliz, juro. Olha lá. Ela é muito feliz, né? Olha aí, ó. Só... E a conversadeira, hein? Hã? Ela é conversadeira, né? Conversa. E ela tá com a cor bonita do sol, né, mano? Ela é negra, né? Negrona do sol mesmo. Pele que muitos queriam ter e não tem. É isso. Eu queria ter a pele dela. Cheio pra lá, não é, mano? Bora? Aí, ó. Tá perfeitinha. É. Vamos lá, vamos comer que eu tô com fome. Pega a visão, galera. Porque a teneirazinha é disponível no site. Pesada, né, mano? O modelo do canal. Essa é o modelo, eu acho que é a com a teneira mais barata que tá no site. Tá quinzão, quinze conto. Sei que tá disponível aí, ó. No site. E vamos treinar. Vou fazer a utilização do BCA, que eu desenhei do meu brother. Da loja, do vídeo passado. Bora treinar? Bora. Mano, vai se trocar, não? Meu pré-treino. Chocolate, né, Gordo? Deslocar? Eu vou tomar, mano. Sério, meu? Você falou que é a parte de cima do biquíni que eu não morei? Que levado? Tão pouco, mano. Eu acho que você... Galera, eu vou fazer uma enquete agora, nesse exato momento. A Gabi, a mina de quebrada, é mais gatinha com cabelo assim. Dá uma voltinha. Ou cabelo liso. Dá pra alisar o cabelo ali? Dá. Consegue alisar pra nós ali? Vou fazer um antes e depois, mano. Consegui. Quer alisar, não? Alisa. Solta o gulho que faz você aqui, né? Só. Tem o quê? Quanto tempo pra alisar? Uns 20 minutos, de boa? Dá tempo. Então vai lá que eu tomo um BCAzinho. E deixa aí nos comentários, galera, pra eu não usar mais cabelo... Para! Que preconceito da porra, que é mais bonitinho o cabelo assim. Eu acho, mano. Vampira, vamos ver no que vai dar isso aí. Vou colocar o antes e depois. Fazer meu shakezinho. Parte do treino. Isso é louco, mano. Eu acho. Ficou bom? Passou um creminho? Passei um cheirinho no corpo. Tá cheiroso, mano. Vem aqui na música, vai. O que você prefere, mãe? Cabelo assim ou cabelo... Assim. Liso? Liso, mano. A gente tá fazendo uma enquete aí pra você ver com a galera o que eles acham no cabelo. Eu acho cabelo liso, mano. Mil vezes e meia. Fica bom? Ah, eu gosto dos dois tipos. Eu vou aqui, eu me adapto a todos, né? Vê o que a galera acha aí. O que você acha? Fica melhor assim. Melhor, né? Fica mais princesinha, mano. Fica? Fica. Eu posso fazer um teste com as meninas um dia. Todo mundo de cabelo cachavo. Tem isso? Fica bom, é. Vou fazer um teste com as meninas. Então é isso. Vamos treinar. Traçar de roupa ali. Partiu. Partiu. Galera, pega a visão, velho. Passou por mim um jato, mano. Eu logo pensei que era uma cobra, velho. Mas é logo um sapo, mano. Pega a visão do sapo, velho. Esses sapos matam, brother. Você é louco, irmão. Nossa, que sapo estranho, mano. Mano, esse sapo mata, velho. Olha o tamanho dele, mano. Olha esse sapo, viado. Qual a chance de eu pegar esse sapo na mão, viado? Nossa, velho. Olha, como é que se comunica com a rã? Mano, o bichão tá com medo de mim também. Olha o coração dele acelerado. Sei lá, mano. Ele tá logo rezando ali, ó. Nossa, eu tenho medo dessas paradas, velho. Qual a chance de ele vir pra mim pro meu lado aqui, pai? É poucas ideias pra esse sapo, pai. É poucas ideias. Sem ideia, na realidade. Sem ideia se ele vir pro meu lado, velho. Pouca ideia. Opa. Melhor deixar ele quietinho ali, velho. Ele tá com muita pouca ideia pro meu lado também. Pega na mão o sapo. Qual a chance dela pegar um sapo? Ali, Gabi. Ali, ó. Perto do lixo aqui, ó. Aquele sapo ali. Não pega nunca. Você comunica com ele primeiro. Só pega a cabeça dele, Gabi. Cuidado que tem uns que mijam, velho. Mijam na cara, já viu? Entendi. Qual a chance? Olha o coach desconhecido aí, pai. Entendi o que você falou. Brotou aí? Voltei, pô. Apareci aí. Apareceu aí. Pra treinar as meninas. Não, eu não tô mostrando o sapo. Você tá focado, né? Como coach, né? Tem como pegar isso aqui. Interessante, né, pai? Vocês viram o Fabrício foi treinar no centro, você falou que era longe. Aí as meninas vêm pra... Pra Fortaleza, tranquilo. É, vinha aqui, né? É, entendi. Pô, você tá mais bochechichudo, pai. Tá até desconhecido mesmo, mano. Não tá nem conhecendo. Olha, cuidado, pai. Ele tentou fazer um movimento ali. Então é isso, Félix. Se eu tocar. Eu toco. Então toque então o dele. Foda, velho. Esse aí ele... Opa, pulou, ó. Mas eu toco. Será que tem veneno isso aí, mano? Passa doença, essas paradas aí. Eu não manjo muito, não, pai. Rela nele. Se ele te morder. Ai. Acho que esse, mano, vai lavar a mão, pai. Meloso, mano. É meloso? Meloso. Credo. Mano, a Gabi tá nos contatinhos, mano. Dando satisfação pro mano. O cara tá logo com ciúmes, velho. Ô, várias ideias pra Gabi, mano. Olha lá. Caralho, o contato tá pesando na sua. Fala que você tá num rolê, velho. Ó. Você não para de fumar, bravo. O que que te impede, sem modagem? Crédito. Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não, não é assim, não, velho. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Você tá financiando essa porra? Não, vai me pagar? Não, eu vou dar o dinheiro pra ele lá na casa. Cigala, brother. Não posso falar nada, eu tenho um lojinho disso. Eu ia chegar na casa e pegar meu dinheiro e ia sair do condomínio. Eu vou comprar, lógico que ia. Não ia. Então eu não vou comprar, cancela. 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 Cancela aí. Cancela. Quando você quer treinar. Cancela, parceiro. Quando você quer treinar. Cisão, dá pra cancelar isso aí. Eu vou parar de fumar hoje. Eu tenho um cigarro que tá na casa. Eu vou... Não, você não vai fumar. Eu vou fumar. Não vou pra casa hoje, brother. Tá bom. Eu pego cigarro com a minha rua. Não pego caramba, filha. Você não vai fumar. Você não vai fumar. Eu vou fumar. Não, mas eu vou fumar. Mas não adianta, então tá bom. Então vamos fazer assim. Eu vou falar pra vocês, então vocês vão ficar três dias sem treinar. Não é o vício de vocês na academia? Não é só estética. Se for pra parar você de fumar, eu vou fumar. Não é só estética. Vocês têm vício de academia. Vocês são ratos de academia. Mas faz bem, faz bem, não faz mal. Faz bem pra começar. Faz bem até um certo ponto. Quem toma anabolizante treina. Eu não tomo. É com você, pai. Ah, então. E aí, Toguro? E você, que fuma e toma anabolizante? Exatamente. E aí? Exatamente. Tô toda errada. É. A daria inteira olhando pra nós. É. Nós no maior debate aqui. Desafio. E aí, pai? Não merece parar de fumar? Parar, né? Você vai parar, viando. De um jeito ou de outro. Tá bom. Você comprou? Não. Ah, bom. Beleza. Tá triste? Não. Não falo mais com vocês. Tá bom. Bães e atingirão pro seu caralho. O que é isso, cara? Tô me falando um bagulho pra vida dela. Você é o que é, mano? E olha, eu não paguei mesmo, não. Pagou não, né? Não paguei, não. Não. Que ua, não? É isso aí, não. O que ela falou, viando? Parou a câmera, ela falou o quê? Vamos pro máximo. Não vai dobrar. Não vai. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um projeto. Eu paro de fumar, vocês param de bolar. Vocês param de bolar. Para. Você não queria que eu fuma? Não, mas eu quero que seja sincero. É parar de bolar. Tipo, não é bolar nas escondidas no banheiro, não. Ai, pá. Conto deu, pá? Ai, 150 conto, pô. Parcela isso aí? Não. Parcela? Não. Porra, pô. 150 conto, comi nada demais. Ah, mas isso daqui pode. Isso daqui pode. Tá na sua dieta. Tira. Não. Ah, então não passa, moço. Pode cancelar o chocolate. Cancela o chocolate, por favor. Não vai levar, não. Tô, tô mutuando, pai. Tô, tô mutuando. Passando. Tô. Não vai levar o Milka. Pode deixar. Cancela o Milka. Cancela o Milka. Carro, pra bicicleta, não. E pra ela... Não dá, velho. Não dá pra sair. É a hora que eu saí a perda daqui, velho. O posto de gasolina é mais próximo, né? É hoje. Ela quase me matou de susto. Eu tava ali agora na cozinha. Fejei tudo, né? Desliguei as luzes. Aí eu só ouvi as... Ouvi as passadas aqui. Quando eu olhei, era ela. Ela saiu tudo. Não sei. Cadê ela? Olha lá quem tá vindo. Dá até tá com a porra do charuto na mão. Boca. Tá com o charuto na mão, pô? Nossa, mano. Você foi na onde? Eu ia sair pra comprar cigarro, né? É. Nossa, amor. Pior até lá. Aí eu cheguei lá na portaria pra gente ir pro tiozinho onde que era o posto. Aí eles falaram pra onde era. Que cigarro é esse? Sei não. Cigarro que esse tiozinho tinha. Porra de cigarro. Ah, mano. É sério? Mandei até lá pra isso. É, mano. Nossa, tá fudida. Parar de esfumar, velho. Por que que você fuma assim, maldade, mano? Você é uma mulher gatinha nova, mano. Que estressar, velho. Que estresse que você tem? Ah, estresse? Não, todo mundo tem estresse. Aí tipo, cada um desconta em alguma coisa. E você aprendeu a fumar como? Ah, quando eu tinha 15 anos eu comecei a fumar porque a gente começou a beber onde eu morava. A galera se juntava pra beber com 15, 16 anos. Aí eu comecei a cender o cigarro da galera e comecei a gostar. E sua mãe não falou nada? Não. Tipo, ela pede pra eu parar. Minha mãe pede, minha avó pede pra eu parar também. Você sabia que minha mãe morreu de cigarro, né? É, eu sei. E aí? Ah, é pesado, mano. Eu quero parar, tipo... Eu não sou viciada, tá ligado? Eu gosto de fumar assim. Não, imagina. Você ficou desesperado por causa de um cigarro? Não, mano. É que eu tava nervosa, velho. Com o que? Ah, com os problemas aí. As pessoas que me estressam. As pessoas de São Paulo. Cadê a lua? Já olhou, olha. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Acabei de postar um vídeo no Facebook, galera. Aonde, mano? Pra que estresse, velho? Tá devendo, tá se endividado. Tá, sei lá, foi traído. Sei lá, mano. Você tem que agradecer, velho. Agradecer seu dia. Olha que dia lindo. Olha o barulho do... Tá vendo? O quê? Perereca, hein? Perereca, sei lá o que que é, mano. Dá girando, velho. Olha ali. Olha ali, mano. Pesadelo a lua, velho. Então, mano, pra que estresse, velho? Tu tá em Fortaleza. É. Mãe a gente vai pra praia. Hoje já agradeci pra caramba, nossa. Olhando pro céu assim, ó. É agradecer na Deus. Você já tentou parar de fumar? Já, já fiquei dois anos sem fumar. Aí voltei. Já fiquei uns três meses sem fumar. Voltei. Agora, no final do ano, eu também. Quando a gente voltou da praia, que eu também fumei lá. Eu fiquei todo esse tempo sem fumar, fumei agora. Você não fez falta de ar, nada? No começo, quando eu volto a fumar, eu sinto. Que nem agora. Tipo, só pra dar essa caminhada até lá e voltar, já fiquei meio, tipo, fadigada. Você é louco, mano. Mas aí, quando eu percebo que, tipo, dois, três dias sem fumar, eu melhoro pra caramba. Eu sei que não faz bem pra saúde. Nem um pouco. Mas aí, cada um recorre ao seu meio, né? E vai ficar por isso mesmo? Não, eu quero parar de fumar. Vou parar de fumar. A gente precisa fazer uma meta aí pra parar de fumar. Eu lembro... Minha mãe, galera, fumou dez anos na vida dela. E eu era novinho, sabe? E eu sempre falava, mãe, para de fumar. É feio, é zoado. Meu pai também aconselhava ela. Nunca morei com meu pai, mas... Meu pai me visitava uma vez por semana, a cada 20 dias. E ele também não curtia muito. E a gente sempre preincentivava a minha mãe a parar de fumar, né? E a minha mãe nasceu com bronquite. Tinha várias complicações com o pulmão e ela não parou. Então, ela passou, sei lá, 20 anos da vida dela sem fumar. Mas, mesmo assim, galera, o pulmão não recuperou. Não recupera, né? Não sei o processo do pulmão. Parece que é igual o fígado. Não, o fígado recupera. Tem algum... Acho que é o pulmão, galera. Demora muito tempo pra se recuperar. E a minha mãe não recuperou. Minha mãe morreu com o pulmão, galera. Problema de pulmão. Então, tu, Guru, você vai nessa tabacaria, mano? Eu nem fumo, velho. Eu não curto fumar, velho. Eu tenho que ir pra noite por causa do DJ, por causa dos planos. Eu dou uma... Duas que eu chamo baforada, né? Não é lance. Mas eu falo baforar. Eu deixo na baforada os caras. Olha assim. Mas eu não curto, sabe? É só pra estar ali. Não me vici em nenhum momento. Nunca coloquei um cigarro na boca. Maconha na gringa. Dei duas mordidas no... Dei duas baforadas no cigarro. Passei mal pra caralho. Tem vídeo no meu canal na Califórnia. Mano, tem vídeo pesado. Na realidade, meu brother, acho que gravou. Eu passei mal, mano, com maconha, velho. Maconha de... Eu dei duas baforadas. Maconha pesada na Califórnia, liberada, velho. E eu também não briso na maconha, velho. Então... E eu tenho uma ideologia, né? A ideologia é minha. Eu respeito quem fuma. Maconha. Mas eu... Sabe, mano? Toda substância que tira... A essência da vida, sabe? Tipo assim... Como é que eu posso dizer? Na minha opinião, galera. Eu respeito quem fuma. Respeito quem não fuma também. Mas a minha opinião, galera. Tipo assim. É tipo você ficar alcoolizado todos os dias. Porque a maconha te deixa relaxado. Te deixa mais tranquilo. Pra outras pessoas abrem a mente. Então... Sei lá. Eu particularmente não curto. Porque eu gosto de ser eu mesmo. Tá ligado? Eu gosto de lidar com os problemas da vida. Resolver os problemas da vida do meu jeito. E não precisar utilizar nada. Então eu respeito quem fuma e quem não fuma. A dúvida que segue. Pra mim não muda nada. Tenho vários usuários aí de maconha e de meus amigos. E não muda nada. Mas o cigarro é problema. Faz o pulmão. Porque a pessoa fuma um, dois, três, cinco, dez maços por dia. Tem o problema na arguire também, né, velho? Uma coisa é você fumar na arguire. Arguire. Na arguire uma vez por... Cada quinze dias, sabe? Outra coisa, tem gente que, mano, é 24 horas fumando, velho. É problema isso também, sabe? E é opinião minha, né, mano? Você ouve se você quiser. Meu canal é aí. Você segue se você quiser também. E eu quero para... Sei lá. Fazer alguma coisa pra ela parar de fumar, né, mano? Não sei o que que vocês aconselham aí. Tá todo mundo acordado ali. Tama aí na goma. Casa Maromba. Qual a chance de ser a Casa Maromba aqui? Dá um toque aí, galera. Tá finalizando o vídeo? Vídeo eu vou postar agora pra vocês. Duas da manhã. Quinta-feira. Tamo em Fortaleza. Fideliza.